E agora o futebol, nesse fim de semana começou a Copa Libertadores Feminina e o anfitrião Iranduba estreou com vitória. A partida foi disputada na Arena da Amazônia no domingo e o Hulk venceu o Flor de Pátria por 2 a 1. Gols de Andressinha e Ludmila, Joemar descontou para a equipe venezuelana. O Iranduba volta a campo na quarta-feira às 8h30 da noite. No outro jogo da abertura da competição, Serro Portênio e o Wild Keys empataram em 1 a 1. Começou oficialmente agora à tarde a campanha de Natal dos Correios, que tem levado alegria a crianças carentes todos os anos. Quem quiser fazer parte dessa corrente de solidariedade e ter acesso às cartinhas, elas já estão disponíveis nas agências. A chegada do Papai Noel anuncia a abertura da 29ª edição da campanha de Natal dos Correios. A partir de agora, ele vai contar com a ajuda de padrinhos, que vão atender as cartas de crianças carentes de 0 até 10 anos de idade. É uma oportunidade de você fazer uma criança feliz. São dos mais variados os pedidos. E o mais emocionante é você vir aqui e você começar a ler a carta. Você começa a se emocionar, porque é cada história que realmente nos comove. Para padrinhar uma criança é bem simples. Basta ir até uma agência dos Correios e selecionar uma cartinha. Depois, pode entregar o presente em qualquer unidade da instituição até o dia 18 de dezembro. A meta deste ano é presentear 6 mil crianças. As cartinhas estão disponíveis em 14 unidades dos Correios aqui na capital e também em Manacapuru. Os presentes vão ser distribuídos até o dia 25 de dezembro. E nós vamos conhecer agora o projeto Busão Cultural, que nesse fim de semana foi realizado na Casa Vida. Uma instituição que acolhe e presta assistência a crianças com HIV. Um mundo de descobertas ao alcance das mãos e dos olhos. Eu gosto de ler. A cada livro, uma nova história. Uma viagem pelo mundo da imaginação. Mas o homem estranho convenceu o João a trocar a vaca por uma sacola de feijões. Mas como assim, gente? As histórias que as crianças leem aqui são trazidas por um veículo muito especial. É o Busão Cultural. O ônibus faz parte de um projeto do Sinetran que leva leitura e atividades lúdicas a várias comunidades. Dessa vez, o veículo foi a principal atração da Mobilização para a Vida. Um evento que leva o nome da instituição que presta assistência e apoio a crianças que vivem com HIV. Eles ficam realmente encantados. É uma felicidade só porque, além dos livros que a gente tem aqui para ofertar para eles, a gente também faz outras atividades, coloca desenhos infantis, ou a gente se veste de personagens para estar contando as historinhas para eles. E enquanto as crianças assistiam às apresentações teatrais, as famílias tinham acesso a orientações jurídicas e até cadastro para o Bolsa Família. A gente vem aqui para desfrutar do que a Casa Vida nos oferece, né? Que é a leitura para as crianças, a palestra para as mães. E é uma manhã maravilhosa que a gente pode ter a Bolsa Família, né? Para a gente fazer o nosso cadastro. Isso é muito bom, é importante. Essa já é a oitava edição do Mobilizando para a Vida, que acontece desde 2014, duas vezes ao ano. A ideia é reunir em um mesmo lugar opções de lazer e cidadania. A gente proporciona para as nossas crianças e adolescentes e suas famílias, e também a comunidade, né? O acesso a serviços, né? Como corte de cabelo, como trança, maquiagem, mas a defessoria pública também estar aqui. O Cinetran, com o Busão Cultural, que é o acesso à cultura, ao lazer, entretenimento, né? Nós temos uma parceria com a Fundação de Medicina Tropical, que também está nos apoiando nesse evento. A Casa Vida atende mais de 1.400 crianças no Amazonas. A instituição existe desde 1999 e se mantém por meio de doações. Até agora, já foram mais de 32 mil meninos e meninas beneficiados. E o Acrítica na TV fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Fique agora com as emoções do Peladão a Bordo, reality. Boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho